Com o objetivo de reduzir o impacto do coronavírus em Santa Geitrudes, a Prefeitura Municipal instalou três equipamentos para que a população faça a higienização das mãos fora de casa. Eles estão instalados em pontos estratégicos e, segundo a administração, outros serão instalados futuramente. As pias, como são chamadas, foram bastante aceitas pela população e a iniciativa partiu do vereador William Bento, que levou a ideia para o prefeito Rogério Pascom. Apresentei ao prefeito, apresentei ao Rogério Pascom, que prontamente se interessou pela ideia, apresentou para a equipe de compras, o departamento da prefeitura, que deu andamento na aquisição desses lavatórios, que tem sido bem aceito pela população. E a intenção é facilitar a higienização das pessoas que precisam sair de casa, precisam frequentar alguns pontos de grande movimentação. É um ponto de auxílio para a higienização das mãos das pessoas. Gostou dessa ideia? Muito bom. Preciso, sim. Parabéns. A ideia foi muito bacana, ainda mais em pontos estratégicos, onde o pessoal tem bastante circulação de pessoas, como o que enfrenta os bancos. O que o pessoal precisa se conscientizar é sobre isso daqui, tem uma lixeira logo ali, o pessoal vem, lava a mão e joga no chão. Tem uma lixeira logo ali, então a gente precisava conscientizar um pouco mais a população. Nós instalamos três equipamentos desses, essa semana, nós temos dois comprados que vão ser instalados também lá no Jardim Parque Industrial. E nós estamos fazendo uma avaliação dia a dia aí, a intenção da prefeitura é chegar, instalar 15 equipamentos em toda a cidade. Então assim, a pessoa que sai e está longe de casa, faz tempo que não lava a mão, vem aqui, até vou tomar liberdade para demonstrar um pouquinho aqui, vem aqui, tem um sabão, né William? Isso. A água tem um tempo certo, é, tempo 20 segundos, aí tem um papelzinho, é bom lembrar, né, sempre de máscara e levar, levar o papelzinho no lixinho, logo ali a três metros tem uma lixeira ali para sujar a cidade. Então é mais uma ação, eu agradeço o William e a todos que estão juntos aí para a gente combater o Covid na nossa cidade. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC E aí E aí Legenda Adriana Zanotto